não me esteja com a voz mantendo e para falar com uma não pude papia para o tio se de facto o tempo não é permitido mas não tem ainda manga de caos de baixo e se a gente não tem da tambalina para o ano ainda é de não ter tanto, não tem o tio tempo de papia por isso, o único que é que não é pedir voz que é que não é pedir na diretoria de campanha de região, que é que não é pedir na estrutura de partir ali na região e para não tem ainda um primeiro ministro que conhece problemas de Guiné-Bissau não tem ainda um primeiro ministro que se vê como na população, sobretudo de campo, está vivo de agricultura e não agricultura, feliz ou infelizmente e que é isso que não desejo de não ter outras coisas que não tem fome esse é o objetivo de madame G15 cobramos a camarada na liderança de terra ali nós estamos seguros com uma não é tigar esse objetivo nós estamos seguros com uma é menino até na escola nós estamos seguros com uma não população até de saúde essa é duas minhas basta é contar um até seis de sete e nós já se cajula e nós já se batendo viva o primeiro ministro viva o primeiro ministro então o problema que tem Não tinha ensinado o primeiro-ministro Não tinha pedido Dia sete Vou votar na bandeira Que não está chamando Como é que está chamando? Badi o que? Se povo agora Eu vou votar Como é que ele não vai ficar? Badi o voto Badi o que? Obrigado 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 Estrutura De não partir na região Obrigado Tudo camaradas De círculo Círculo 4 Círculo 3 Também que está presente Bom Antes de mais Não me se pedir desculpa Para mim de facto Não é transatinho Caminho 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 O que é que eu vou receber Ou nós vamos ficar contentes Se vão contentes Me soja Mão Riba Duos mão Tudo Riba Viva 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 O que é que eu vou receber Mas não é que eu vou chegar ali Não é que eu vou pegar Porque não há Ansiedade no meu rosto Não há Não há Dificuldade no meu rosto Não há De como Bom Me siga mudança Bom Me siga um governo Um primeiro ministro para juntar com o Presidente da República para resolver bons problemas. Então é uma boa nota de toda a preocupação com levantar o lei para o representante que pôr pedrito. E o contador de fulgurados tudo que bota na tabanca. Mas e quanto é um cusar? Bom voto naquele número de sorte Qual é o número de sorte? Qual é o partido com o telesorte? Qual é o partido com o telesorte? Na qual é o partido com o bom voto? Ele que é o som. Ele que é o solução. Problema de centro de saúde Hospital, médicos, catempo. Problema de escola. Vou acreditar. Representante coloca no mamê que é problema. Mamê fala a voz como E disse esse filho e me entrega a voz Que ele é responsabilidade grande. Mestre da voz garantia Em contribuição de 300 Que acreditaram no projeto Conjunto é como para a escola. Segunda-feira Nós não mandamos carteiras Para que a escola para os meninos Vá começar a estudar. Mas se Deus dá no vida Que saúde É a boa dificuldade Que eu vou ter Aonde que nós lançamos No programa Na visão No programa de governação Problemas que eu vou ter Felizmente Que ele é que faz parte De primeiras prioridades Que nós terão como Preocupação Para resolver o problema nacional Para que o problema Não tenha Aonde que eu sei Que ele é meu papil Não sei Que ele é Que ele é meu papil Não sei Que ele é meu papil Não sei Que ele é meu papil Mas antes Que ele é meu papil Mas o Selfing mas se fala boas com o mar problema cômico e outro e tem a solução e tem a visão e tem a relação mas que relações que tem quem que pretende aquilo engana os reais a favor de resolver problemas e o governo que o governo tem que ser um alguém que não entende um alguém que quer ter o complexo do comar e se chefe chefe de estado é que paga a eliminação se o Manuel lança no programa ontem não apoiá-lo como principal e primeiro prioridade escola, educação ora como formou um menino você não organiza uma nação você não salva vidas você não dá soberania e dignidade a um povo que é o comandante mas ele tomou como primeira prioridade o comandante não ocupa escolas a nível nacional aí de centro com pulmangas de escolas cabe em própria inágora marciano com pulmangas de escolas cabe em própria inágora se só com pulmangas de escolas centros de formações de formações que a mim matricina em agração não quero falar de mim mas a hora que não fala de escola não trata também como saúde quanto menores que morrem para via de má assistência falta de capacidade técnica material não tem bons médicos equipamentos que eu tenho infraestruturas que eu tenho menores na mura e na parte todo dia não tem problemas população tem a manga de necessidades a boca é confiar responsabilidade ou tem que ter capacidade ou tem que ter inteligência de organizar ou tem que começar a um lado a nós não acolhemos educação não acolhemos saúde não acolhemos agricultura não acolhemos infraestruturas não acolhemos reformas de estado para o país poder ser organizado na Guiné sim chegá-lo em ponta-vos escola luz saúde agricultura estrada sim para a vossa calcão me espancou um pouco primeiro calcão me espancou um pouco primeiro calcão me espancou um pouco primeiro calcão me espancou um pouco ah pera pera mano pera mano pera lado esquerdo lado esquerdo lado esquerdo que é como a minha espancou um pouco calcão me espancou um pouco ala eu me mano mano por cima agora na lado direito esquerda boca lá no eu vou cantar outro na palestra 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 entendimento que tem entre vós mano pera mano pera boas mano essa é a responsabilidade do estado testemunhe o testemunhe o estado governo yes a boca organizar do povo a boca da rugulha do povo a boca da sume de sino do povo sume na raroz garantia na comissão na escola na comissão na escola porque todo o dia tem que ir à escola todo o pecador com padrinho na Guiné e tem que ir à escola na comissão na 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 escola ma os nisi me formar na arvarsuti e na empresa que que me falo que la comissão na comissão mas se meu pai pega formar em casa que la está tomando o que? la está tomando base e que base ensino básico la que o homem está comissão a formar nona que ir à escola ensino básico para não formar não para os soros para eu formar meninos direito se não sai da escola nona vai na saúde para não mamés para morrer na parto esse nome se perdi o que? no nosso partido com a agenda nacional no nosso programa para Guiné bom tempo a sensação a nossa não caga cansa nem se não não manser o futuro o que 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 o é deve deve não pute num ma a minha desculpa não vai não cortar nenhum caos pa via razão de melhorar a boa vida e razão de não lutar que o 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 o que o que o o que o é a família pa via o nosso com o bom destino é aliado o magno a devia encer O partido Diz-il Que ele funda Se que ele vinha a eleições Legislativas Se não a gente Não a compu que não é ou não a compu Boa filha ou boa filha Boa filha Com a Cibra e com a Câmara Com o General ou com a Câmara Com a Juntela compu que não é Se que ele vai dar a admissão de bom morriva Não, colhe a mão Ok, ok Muito obrigado Boa filha, boa obrigada Boa obrigada Eleições legislativas Em eleições legislativas E não vai decidir não ouvir E cabra em cadera E não vai decidir não ouvir Todos os problemas que eu vou atender Não conclui Cucu de cajou Não consistirão com os litros E não é comprado já Aonde na admissão E não custa de 320 francos Um quilo Arroz na admissão Mas O problema é que Ele tem na toda parte do mundo Abidão Guiné-Bissão está produzindo mais do que Abidão Aos Guiné-Bissão está produzindo 200 mil toneladas por ano Abidão está produzindo 1 milhão de toneladas Guiné-Bissão está produzindo mais do que Abidão Guiné-Bissão está produzindo 120, 130, 140 mil toneladas Gambia também A vos tu unibus Nencaja Dia ou laranja Fruta Soutenel Dia que gente chuna lumo Laranja chiu Preço está caído ou é que está caído? Este exemplo Más curto Como por Davos E aquilo que nós vamos somar Na economia Oferta Procura E regra De mercado Economia De mercado Se mercadoria Dá falta Turismo Preço está cedido Mas se eu ir para a cena do mundo E se eu estou aqui para Jalê Nem me anda Se eu estou cozinhando 5 quilos por dia Um dia eu vou vir um cozinhando 10 quilos E está sobrado Não tem nada que não sobra? Está sobrado E está sobrado Mas que políticos que enganam a voz sempre Aos já O cunicadinho que é me se pega como um pretexto Para o dia bom futuro Se é bíblia Vou falar eles com mais Mas tem E partido Que está contabardado E se Brayma Camara Votado Bocuco Não arranja Comprador Não quer não comprar Nenhum quilo Que não fica na boa mão Mas ele Comprou o preço do mercado Porque Governo O campo De fixar o preço Governo Com Brayma Camara E cada De fixar o preço E na definição De restrição Para todos os agricultores E naquilha condição Para todos os labradores Mas naquilha condições Para empresários Para comprar bom produto A bom preço Para comprar o T5 Para o T5 Para comprar caderno Caneta Mesinho Para os milhares Com bons filhos Para ir para a escola Para ir curar Aquilo que é papel do governo Não agradeço Momento Fica de capricho Para a minha grande Em diante que nós E por que não Me serem resolvidos O problema Não terá Aos Todos os presidentes De república Respeitam Não terá Tudo Vou chegar O homem Chefe de estado Visitar a Guiné E naquilha É tempo Mais de que 15 Presidentes De república Não pode dar uma Buscar de 20 Que vim visitar Aqui na Bissau Que lê Que brincadeira País que cabalhe País que tem Problema Ospreis Não terá Que terá Na nacional E na nacional E na cindeluz E liga Pisca Pisca E não abre caminho No país E país rico E que riqueza Que não tem Isto é Barichon Mano natural Barichon Não pula Serviço Público Para o povo Descansa Esses Descer Vira É Baruchon Pegar na arma Para ver Brancos Bimbali Brancos Bimbali Para ver No uro No bauxite No fosfato No aré Pisada No madeira No cuco De canju E me Situa Mal Pa Adia Caseta Kila Kita tomando Luta A libertação Nacional Que la comandaria Pegar na arma Engorda Para negociar Para falar Bode Insano Que não Tera É Caseta Para ver Que riqueza Que não Tera Ma E Passa 50 Ano Que riqueza Tu Dessa Vira Quatro Bode Sini Que partido Unico Partido Que Aos Que Lançasse Programa Que Obrigado.